Bem-vindos ao Media Lab UFG, Laboratório de Pesquisa e Inovação em Mídias Interativas da Universidade Federal de Goiás. O Media Lab é um polo nacional de inovação em mídias interativas, comprometido com o desenvolvimento das artes, da ciência e da tecnologia, e de modo mais profundo, com a sociedade e a cultura. A busca pela inovação e o apreço pelo lado humano são os motores que movem o Media Lab para pontos cada vez mais altos.